Os nomes dos candidatos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, foram divulgados hoje e podem ser consultados na internet no site do Ministério da Educação. As matrículas devem ser feitas amanhã, dia 15, e também na sexta-feira, nas instituições que oferecem as vagas. A segunda chamada sai na próxima segunda-feira, com matrículas no dia 20. O SISUTEC recebeu mais de 730 mil inscrições de 383 mil candidatos. Nesta primeira edição do SISUTEC, foram oferecidas quase 240 mil vagas em cursos técnicos.